Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo de enxugar o prato dos homens Se fazendo irmão, estendendo a mão Só o amor, mundo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já reorá Um Mato Grosso inteiro de gente feliz É o que deseja o deputado federal Wellington Fagundes Feliz 2011 Feliz 2011 Feliz 2011 Feliz 2011 Feliz 2011